E 2022 foi um ano de bastante trabalho. Nós tivemos a oportunidade de desempenhar um bom trabalho à frente à Secretaria de Saúde de Dom Pedro. Agradecer todo o apoio que o prefeito Galego Mota vem dando para essa pasta, que foi uma das pastas que ele mais disse que iria trabalhar, que foi a saúde. E, graças a Deus, a gente vem desempenhando um bom papel para a nossa população. O ano de 2022 foi um ano muito longo, no qual a gente apresentou várias ações. Tivemos, em janeiro, a ação do janeiro branco, que se trabalha os pacientes do CAPES. E, esse ano, também iremos dar continuidade a esse projeto. Entre outros projetos, que tivemos o outro por Rosa, trabalhando o mês da mulher, o novembro azul do homem. Também tivemos a oportunidade de trazer para Dom Pedro o mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas, onde foram feitos bastante cirurgias de cataratas e pterídeos. E a gente vem trabalhando essa parceria também com o governo do Estado e trabalhando sempre para trazer novidades e mais trabalho à nossa população, o Dom Pedrins. No ano de 2022, em relação às campanhas de imunização da vacina, nós batemos todas as metas, tanto na sede quanto no interior. E foram feitas campanhas e divulgações nas redes sociais e a gente conseguiu alcançar esse público, para que as pessoas nos procurassem, viessem até o posto de saúde e conseguisse fazer a sua vacina. E o ano de 2023 também iremos trabalhar da mesma forma, tentando, por meio das redes sociais, alcançar aquele público, para que possamos bater todas as metas, juntamente com a Secretaria de Saúde do nosso município e o governo Galego Mota. Planos para 2023. Com fé em Deus, vai ser um ano de muitas realizações e muito trabalho aqui para a nossa cidade. A equipe do SAMU, nós tivemos agora a entrega de novos fardamentos. É uma equipe que vem se desenvolvendo e se destacando no nosso município, assim como os demais funcionários. A gente tem uma equipe muito boa de profissionais na nossa área da saúde. E foram entregues fardamentos e ali selado novas conquistas para o ano de 2023. E foram entregues fardamentos e ali selado novas conquistas para o ano de 2023.